É aqui na Mini Auroimport Seminovos, onde os seminovos são tratados como zero quilômetro. A qualidade dos carros impressiona, Fabrício. A Auroimport é uma empresa criteriosa realmente. Com certeza, Júnior. Aqui no nosso showroom a gente só coloca carros nota 9 e 10. Pensando na satisfação do cliente, sem dúvida. Exatamente, com certeza. Além do atendimento diferenciado, aqui você vai encontrar preço. Dois exemplos para você. Dá uma olhada nessa CR-V LX 2008, carro com baixíssima quilometragem, apenas R$ 64.900 para você, cliente Shop Tour. Legal, agora você que quer espaço, tem uma família grande, está aqui, olha, a Jetta. Com certeza, Jetta Variant, motor de 170 cavalos de potência, placa de Curitiba, único dono esse carro. Apenas R$ 54.900 para você que está nos assistindo. Você financia da forma que você quiser, traz o teu carro para ser avaliado aqui. Inclusive, você está comprando, eu quero vender, posso deixar consignado. Com certeza, carro consignado, estou pegando acima de 2008, nacional importado, com baixo quilometragem. O endereço de vocês? Arthur Bernardi, 575-3014-9800. E você continuou com as boas oportunidades da AR Motors, olha só.